Inúmeros profissionais da Globo estão sendo demitidos. Até mesmo aqueles que tinham enorme prestígio na emissora e que ganhavam salários absurdamente altos. Vamos a eles! Maitê Proença até hoje é considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Essa beleza, aliada ao grande talento, a fez se destacar em várias novelas. Depois de 37 anos de trabalho para a Globo, Maitê Proença foi demitida em 2017. O seu afastamento não foi dos mais tranquilos. A própria atriz revelou posteriormente que não recebeu qualquer comunicado prévio. Ela diz que desconfiou quando começaram a surgir alguns boatos na imprensa. E ao ligar para a emissora, recebeu a confirmação. Maitê Proença ganhava um salário de 150 mil reais por mês. Pois é, minha amiga, parece que o Ângelo resolveu aceitar mesmo que perdeu você, né? Não tá bem? Até que enfim, né? Eu posso não fazer ideia das coisas que ele andou apontando com a gente. Nunca me perguntaram. Você devia ter dito. Eu achei que não fazia a menor diferença para vocês eu ser filha do João ou do Chico da Silva. Foi na TV Globo que Malu Mader fez a sua estreia na televisão. Seu primeiro papel foi a jovem Dóris Cantomaia, na novela das 10, Eu Prometo. A sua consagração como atriz veio logo depois, na minissérie de época Anos Dourados, quando fez Pai Romântico com o ator Felipe Camargo. A partir daí, ela marcou presença nas novelas da Globo em quase todos os anos. A atriz foi demitida da Globo no começo de 2018, após 35 anos de contrato. Uma grande curiosidade sobre a sua carreira é que ela nunca trabalhou para outras emissoras. Malu Mader ganhava 200 mil reais por mês. Eu fiz tudo o possível, Edpo. Para que você não soubesse do que eu vou te contar agora. O que é? Quando se tornou Miss Brasil, em 69, Vera Ficha despontou para a fama. Sua beleza logo chamou a atenção de produtores de cinema que a convidaram para fazer filmes. Em seguida, ela fez a sua estreia na televisão. E a partir daí, sempre marcou presença em novelas e minisséries. Onde a noite, quando nós chegamos aqui, eu não sabia que esse lugar era tão bonito. Vera Ficha também foi notícia por causa da sua turbulenta vida pessoal. A atriz se envolveu com drogas e sempre deu muito trabalho na TV Globo. Em alguns momentos da sua trajetória, ela constantemente faltava ou se atrasava para as gravações. Apesar disso, sempre teve muito prestígio dentro da emissora. No entanto, a sua demissão veio em 2020, após 43 anos de empresa. Ela ganhava 200 mil reais por mês. Ao longo da sua carreira, Miguel Falabella foi o responsável por inúmeras séries e novelas. Ele entrou na Globo em 81 e trabalhou como ator, diretor, roteirista e apresentador. Também atuou no programa humorístico Sai de Baixo e no video show, por cerca de 15 anos. Após 38 anos de casa, Miguel Falabella foi demitido da Globo em 2020. Apesar da demissão, ele aproveitou o momento para agradecer à emissora pela grande parceria ao longo da sua trajetória. E ressaltou que sempre foi muito bem tratado pela direção e pelos companheiros de trabalho. Na TV Globo, ele ganhava 200 mil reais por mês. É mentira, Miguel. Eu vim aqui para ver a senhora. Aliás, eu vim aqui todo dia, Bonita, só para ver a senhora. Você me constrange. Bruno Gagliasso entrou na TV Globo em 2001, assinando o contrato para fazer parte do elenco da novela As Filhas da Mãe. Ele era considerado uma das maiores estrelas jovens da emissora e fazia bastante sucesso em todas as faixas de público. É de transe. É nunca. De fora para dentro. De fora. Ela entra na cabeça. Ao longo da sua carreira, ele se destacou em novelas como Celebridade, América, Sim, a Moça e Caminho das Índias. Bruno Gagliasso foi demitido da TV Globo no começo de 2020, quando ganhava um salário de 250 mil reais por mês. Marília e Heitor falaram a verdade. Você sugeriu o encontro dos dois no celeiro e depois veio se fazendo de vítima me contar. Então, Cláudia, nega ou confessa, mas fala alguma coisa. Um dos maiores galãs da televisão brasileira começou a sua carreira de uma maneira que quase ninguém sabe ou lembra. Durante seis anos, José Maia foi a voz do Burro Falante, personagem do sítio do Picapau Amarelo. Em poucos anos, José Maia se consolidou como uma das maiores estrelas da emissora. Depressa que eu só tenho cinco minutos, senão os guardas desconfiam. Tão fácil, rapaz. Você devia experimentar um dia. Quem sabe. Apesar do grande sucesso, ele foi demitido no final de 2018, após 35 anos de casa e mais de 40 trabalhos. O ator era um dos mais bem pagos da Globo, ganhando um salário de 250 mil reais por mês. Luiz Fernando Guimarães tornou-se ator em 74, ao substituir um amigo na peça, o inspetor-geral. Encenada pelo famoso grupo, Asdrubal Trouxe o Trombone. A sua primeira novela, Vereda Tropical, de 84, conquistou o público no papel de Miro, um vigarista atrapalhão. A partir daí, o seu talento cômico se ressaltou. Luiz Fernando Guimarães foi demitido da Globo no final de 2016, após mais de 30 anos de vínculo. Ele ganhava, na época, um salário de 250 mil reais por mês. Luana Piovani sempre foi considerada uma das mais belas atrizes da TV brasileira. O seu começo na televisão foi aos 16 anos de idade, na minissérie Sex Appeal, de 93, da TV Globo. Você vai dormir, sim. Eu vou te dar o tranquilizante. Será que você não entende? Eu não vou dormir, eu não quero dormir. Eu tenho medo de dormir e sonhar de novo. Eu não vou dormir, eu não quero dormir. Mas novelas, Luana se destacou em 4x4, Vira Lata e Suave Veneno. A atriz foi demitida da Globo em 2014. Na época, ela ganhava um salário de 280 mil reais por mês. Eu dei uma sorte incrível de cair no Fantástico. Fantástico, meu, você pode fazer qualquer coisa no Fantástico. Eu tinha um medo que muita gente tinha. Hoje em dia é um pouco menos, porque a Globo é outra Globo hoje em dia. Zeca Camargo é um jornalista que sempre teve a sua carreira ligada ao mundo do entretenimento. Ele começou a sua trajetória na televisão como um dos apresentadores da MTV Brasil. Algum tempo depois, Zeca foi chamado pela Globo para ser repórter do Fantástico. Com o sucesso, foi convidado para apresentar o reality show No Limite. Dessa vez, logo na primeira etapa, ontem mesmo no portal, já estava um pouco penalizado ali deles. Mas foi emocionante, não deu para desligar. E todo mundo ali ficando, acompanhando as provas que já começaram na dureza. A prova começou em alto mar. Mas a sua trajetória de sucesso na Globo terminou em 2020, quando foi demitido após 24 anos de emissora. Nessa época, ele ganhava um salário de 300 mil reais por mês. Manda ligar para o grupo, entrar em contato com minha secretária. Eu devia saber que esses camarados do Correio não iam perder essa chance. Estou pedindo só uma declaração, tio. O senhor está coberto de... Tassi Zumeiro é considerado o maior galã da história das novelas da Globo. Ele estreou na emissora no final da década de 60, na trama de Sangue e Areia. A partir daí, ele se consolidou como um dos grandes nomes da TV brasileira. O ator foi demitido da Globo no final de 2020, depois de 52 anos de trabalho para a emissora. O seu salário era de 300 mil reais por mês. Tassi Zumeira faleceu em agosto de 2021. Glória Menezes iniciou a sua carreira na televisão em 59, na antiga TV Tupi, fazendo a novela Um Lugar ao Sol. Três anos depois, ela participou do histórico filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. A partir daí, a atriz, assim como seu marido, Tassi Zumeira, passou a ser presença constante nas novelas brasileiras. Você pensa que eu tenho medo dos teus brutamontes, Zé? Hã? Você é covardia, tá sabendo? Uma pessoa que precisa de tanta gente assim pra se proteger é porque tem a alma suja. Glória Menezes foi demitida da Globo no final de 2020, juntamente com Tassi Zumeira. Ela, assim como ele, ganhava um salário de 300 mil reais por mês. Antônio Fagundes começou a atuar na TV Globo em 76, na novela Saramandaia. Logo depois, ele faria um dos seus trabalhos mais lembrados até hoje, O Caminhoneiro Pedro, na série Carga Pesada. Ao longo da sua trajetória, o ator interpretou inúmeros protagonistas de personalidades fortes. Ele foi demitido em 2020, após 44 anos de casa. O seu salário era de 400 mil reais por mês. Renato Aragão é um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. Ele criou o personagem de Dimocó e, junto com os amigos Dedé, Mussum e Zacarias, formou o grupo Os Trapalhões. A sua estreia na Globo foi em 77, onde ficou por 44 anos. Renato Aragão foi demitido da emissora no meio de 2020, quando recebia um salário de 400 mil reais por mês. Eu queria tanto ser um mágico. Não vai ser nada, me deixa a vara aqui. Ele desaparece. Angélica surgiu para o Brasil na década de 80, logo depois que o caminho foi aberto por Xuxa como apresentadora de programas infantis. Assim como A Rainha dos Baixinhos, ela começou na TV Manchete e em pouco tempo tornou-se um fenômeno. Oi, rapaz. Uma outra estátua. Essa estátua aqui está pré-posicionada para receber cócegas. Oi. Angélica foi demitida da Globo em 2020, quando ganhava um salário de 800 mil reais por mês. Eu faço a novela para o público. Isso eu já falei várias vezes. Eu acho que novela sem audiência, quer dizer, sem público discutindo no supermercado, discutindo no cabeleireiro, gostando, comprando revista, fazendo fofoca, não existe. Como autor, a trama de maior sucesso de Silvio de Abreu foi Guerra dos Sexos, exibida pela Globo em 93. O que a gente estava vivendo no momento era o que mais se falava no país, né? A mulher estava subindo, o homem não estava querendo, o homem estava muito incomodado com a ascensão profissional da mulher. Silvio de Abreu foi demitido da Globo no começo de 2021, quando recebia um salário de um milhão de reais por mês. Agnaldo Silva é um escritor tão consagrado que ao longo da sua permanência na Globo só escreveu novelas das oito. Entre os seus maiores sucessos está a segunda versão de Rock Santeiro. O autor foi demitido pela emissora no começo de 2020, após 41 anos de vínculo profissional. Eu vou ser bem sincero com você. Primeiro eu fiquei chocado. Fiquei chocado porque quando as coisas são assim muito oficiais, depois de uma relação tão longa e tão... Assim como Silvio de Abreu, Agnaldo Silva também tinha um salário espetacular. Ele recebia um milhão e duzentos mil reais por mês. De onde quer que venha o chamado, se for do meu interesse, eu aceito. E tem mais uma coisa, eu tenho histórias já prontas. Eu tenho sinopse. 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 Eu tenho sinopse.